agora em 6 por 12 por 8 no qual vou fazer ele vai ficar bem rápido aqui quando eu coloco o hulo nele vai ficar em em fuso aqui dentro do da figura 8 das colcheiras 6 por 8 certo e vai aparecer os dois assentos em seguida agora uma virada em 12 por 8 aplicando o hulo de 10 toques agora vou tocar aqueles oito compassos no quinto vou aplicar o hulo de 10 toques certo na linha onde eu digo que dá vontade de fazer uma virada no quarto compasso ok e vou no oitavo fazer a virada aplicando o hulo de 10 toques ok ae ae Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me sugira assuntos para os próximos vídeos, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Até a aula número 12, na qual eu vou falar do rulo de 11 toques. Valeu!